E é a promoção chegando e é venda bombando e é Estofados Classe A Elane Sibem. Olha só, a loja tá vendendo bastante, essa semana foi uma loucura e a promoção dos namorados continua. Semana que vem, no dia 11, nós temos o sorteio de uma cesta pra quem comprou e tá com muito cupom pra concorrer e vamos sortear, né? E é o dia dos namorados chegando e lembrando que além de todo esse showroom, nós temos o site pra conferir tudo que a Estofados Classe A tem à venda. Com certeza, é só conferir nos sites, os modelos, além do que nós temos de pronta entrega na loja, né? Que o giro é muito grande na loja, o produto não fica muito tempo aqui, né? A gente tem também alguma coisa de pronta entrega na fábrica também. Faça o endereço do site pra nós, Elane. É estofadosclassear.com.br E agora sobre o sorteio, a cada 500, explica pra gente. É, a cada 500 reais em compras, o cliente ganha um cupom pra concorrer a uma linda cesta pra comemorar o dia dos namorados. Sorteio na próxima quinta-feira, dia 11. Lembrando então, 3ª Avenida, 1550, esquina com a 2970, no telefone... 33-630-583. Venham!